Fala, tecão! Vamos hoje para o novo conteúdo de LDD para você aprender como criar a sua intranet ou então a sua rede social. A ideia do conteúdo de hoje é apresentar a dashboard administrativa do LDD, mostrar para você onde encontrar as principais configurações da sua intranet e rede social e também mostrar como você altera algumas configurações bem importantes no PHP lá na Ambler, porque todo este conteúdo tem o apoio da Ambler e estamos utilizando os serviços e o servidor da Ambler para hospedar a nossa rede social e também a nossa intranet. Então eu convido você mais uma vez a clicar no primeiro link aí na descrição, criar a sua conta na Ambler para que você possa acompanhar e possa também consumir este curso de uma forma muito melhor. Então clica no primeiro link, crie a sua conta na Ambler, comece a usar agora mesmo sem pagar nada porque você ganha ali alguns dias para conhecer o serviço e assim você pode instalar e fazer tudo o que eu estou mostrando neste curso de LDD. E lembrando, se você caiu neste vídeo de paraquedas, dá uma olhadinha na playlist aqui no card ou então no link aí na descrição, porque assim você vê desde o primeiro vídeo para saber e dominar o LDD. E um recadinho super rápido, lá no final do vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre este curso de intranet e redes sociais utilizando o LDD. Com o feedback de vocês eu tive algumas outras ideias, eu vi que algumas coisas funcionam, outras não, então assiste o conteúdo, assiste todo o vídeo, a aula toda e depois assiste também lá no finalzinho um recado que eu tenho para vocês, meus amigos e amigas techers. No vídeo anterior, nós instalamos e configuramos o LDD lá no servidor da Ambler. Agora, nós vamos ver a dashboard, o painel administrativo da sua rede social ou intranet construída em cima do LDD. Aqui na página principal da rede social ou da intranet, você deve fazer o seu login como admin, eu mostrei isso também no vídeo anterior, então você, caso tenha perdido, deve voltar e rever a aula. E no momento que você loga como administrador, você tem aqui a visão da intranet, da rede social, mas aqui no menu de account, ou no menu de conta, você tem um ícone aqui, um link novo chamado administração. Essa administração só aparece para quem é usuário administrador da plataforma. Usuários comuns que não fazem parte do grupo admin não têm acesso a essa parte que vocês vão ver neste vídeo. Então aqui, olha só que legal, você tem alguns avisos importantes, você tem aqui uma mensagem de bem-vindo, ele fala que por enquanto a sua rede social, sua intranet não aceita que os usuários criem suas contas, então a parte de registro está desabilitada, nós já vamos habilitar isso já já. Aqui ele te dá algumas outras informações sobre os menus que estão aqui do lado, então isso é interessante, porque ele te ajuda como novo usuário a entender como as coisas, como os menus aqui, cada um destes itens funcionam. E olha só que bacana, você tem aqui nas informações dados importantes do servidor que você está utilizando para hospedar a sua intranet ou sua rede social é o Didi. E se a gente vier aqui em server, em servidor, olha só, ele fala que a gente tem que fazer uma alteração de escrita lá no nosso HT Access, eu vou fazer isso depois, num outro vídeo, mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqui no PHP, você também tem todas as informações, inclusive de memória e de post maximum size. Isso aqui é muito importante, porque ele até dá um alerta aqui no upload, no arquivo máximo de upload, ele te dá aqui uma informação que o que nós temos configurado pode ser que não seja suficiente, então é legal a gente alterar este número aqui, este tamanho, esta configuração. E para a gente fazer isso na Ambler, é muito fácil, você só precisa fazer isso aqui, ir lá no painel de controle, ir na opção configurações, configurações do PHP, e aqui embaixo, olha só, você tem todas estas opções, então você tem a memória limite, está 256, a gente pode até subir um pouquinho, vamos subir para 512, o que vocês acham? Vamos deixar em 512? Aqui o input time está em 60 segundos, já é mais do que o suficiente, mas a gente pode pôr 100. A execução também, a gente pode pôr 100 aqui, porque é um número interessante. As variáveis a gente não precisa, agora olha aqui, o upload de máximo de arquivos, de tamanho de arquivos, está 30 MB, vamos pôr 100 também, a gente deixa, isso aqui tem que variar muito do seu projeto, de repente você tem aí uma rede social, e você não tem muito dinheiro para investir em infraestrutura, em servidor, então ali nessa questão de tamanho de arquivo, de upload, é bacana, é interessante que você coloque ali um número que não vai consumir muitos recursos do seu servidor. Mas aqui, como é uma aula, e é legal que você entenda como isso funciona, não a parte de negócios, mas a parte de desenvolvimento, de aplicativo, de aplicação, então aqui é legal você ver essa alteração. Mas quando você for fazer ali o seu plano de negócios, e for pensar como o seu produto deve funcionar, e quanto ele deve gastar mensalmente, para ver se o valor que entra é compatível e vale a pena se comparado ao valor que sai, então tudo isso é bem importante quando você trabalha com aplicações mais pesadas, como uma intranet e uma rede social. Então aqui eu mudei, alterei para 100, mas pode ser que você tenha que deixar esse tamanho menor, dependendo aí do seu negócio, dependendo do que você está fazendo. Aqui no Max Size, é legal também a gente aumentar, você pode deixar 100, e o restante das configurações a gente vai deixar como está. Aí eu clico em salvar, ele vai fazer já esta alteração ali no meu servidor, aqui no meu Cloud Umbler, e depois disso eu já consigo continuar ali no meu LGD, porque agora eu já tenho o PHP configurado, bonitinho, funcionando do jeito que eu preciso. E agora, se eu voltar lá no meu LGD, na minha intranet, na minha rede social, e for lá nas configurações, ou onde ele me informa as configurações do PHP, olha só, ele já aumentou aqui e tirou aquela mensagem de erro. Mas, como eu falei anteriormente, é importante que você mensure bem, se pode ou não aumentar estas questões de upload, porque isso vai consumir recurso ali do seu servidor. Então, tome bastante cuidado quando você for fazer isso. Beleza? Combinado? Agora é o seguinte, vamos voltar lá para a nossa dashboard, para o nosso painel administrativo do LGD, e vocês vão ver que vocês podem fazer tudo, praticamente tudo que vocês quiserem na sua rede social ou na sua intranet. Isso que é legal no LGD. Então, aqui, olha só, na parte administrativa, você tem a dashboard, que é onde você tem uma visão geral de tudo, inclusive os seus usuários online, os novos usuários, aqui são algumas estatísticas ali da sua rede social, da sua intranet. e você tem também aqui a parte de plugins no menu. Os plugins são complementos que você instala na sua rede social, na sua intranet, para ampliar a quantidade de recursos disponíveis para o seu usuário final ali, para quem vai usar o seu sistema ou o seu site. E olha só que legal, você tem um monte de plugins que já fazem parte do LGD, e tem mais um monte de outros plugins que você pode baixar e instalar. Isso eu vou mostrar num outro vídeo, como você baixa e instala. Olha só que legal, você tem vários plugins aqui, você consegue ver os plugins que estão ativos, então ele só vai mostrar os plugins ativos. Então, já faz parte ali do LGD, a parte de atividades, que é a timeline, você tem os favoritos, você tem um editor ali melhor para você digitar ali o seu perfil, você tem a parte de discussão, de embedar arquivos do YouTube, de outras redes sociais, você tem a parte de amigos, então você pode ter amigos dentro da rede, isso é bem legal. E aqui é um monte de plugins que eu recomendo que você veja um por um, e depois, usando a rede ali no dia a dia, você vai descobrir, tipo o like. O like é legal, porque uma pessoa pode dar um like e achar legal a postagem de outra. É como funciona o Facebook e o LinkedIn. Então você já tem tudo isso aqui. Dei você falar, mas a minha intranet, minha rede social, não tem que ter blog. Eu não quero que os meus usuários criem um blog lá dentro. Então você pode simplesmente desabilitar esta função. O que ele faz? Ele desabilita este plugin, mas não apaga o código do plugin ali do seu servidor. Então se amanhã ou depois você falar, agora que a rede está funcionando, agora que todo mundo aqui da empresa está usando a minha intranet, todo mundo está acessando a minha rede social de times do coração que eu tenho. Enfim, a rede social pode ser o que você quiser. Daí você vai lá e habilita novamente o blog. Isso também é negócio, é produto que você tem que avaliar o que vale ou não a pena estar habilitado ou disponível para o usuário logo no lançamento ali da sua rede ou da sua intranet. Então é uma questão mais do que você quer apresentar, do que você quer ter como produto final. Mas o bacana é que é simples assim. Cheguei aqui, desabilitei o blog e ele sumiu. Então se eu for lá na visão do usuário, que dá da minha rede social, da minha intranet, eu não vou ter mais a opção de blog aqui. Então eu não posso mais criar blog. Mas se amanhã ou depois eu quiser habilitar de novo, eu venho aqui e habilito. E aqui, como eu já fui nos plugins inativos, que estão desabilitados, olha só que bacana. Você tem vários aqui que você pode usar, inclusive um de front page. Porque olha só, essa é a front page padrão do LDD. Daí você pode habilitar este plugin e ele vai deixar um pouco melhor, um pouco mais bonita ou mais apresentável o front page ali, a página principal da sua rede social. Olha lá, habilitou o meu plugin de front page. Se eu vier aqui nos plugins ativados, está aqui. E agora, se eu for no site, vou visitar a homepage ali, a front page do site para usuários, olha só como ficou diferente. Antes não tinha nada disso, agora já tem isso. Então você consegue personalizar o front da sua rede social. Este plugin, você pode baixar o PHP, o HTML, o CSS dele e deixar do jeito que você quiser. Além das cores e tudo mais. Tudo isso é possível fazer no LDD. Aqui na administração, você ainda vai encontrar o gerenciamento ou gestão dos seus usuários. Você consegue incluir um novo usuário, você consegue bloquear um usuário, você consegue fazer a gestão completa de todo mundo que está dentro da sua intranet ou da sua rede social. Você tem a parte de utilitários, então você tem aqui uma parte de log do browser, você tem também a parte de conteúdo reportado, porque outras pessoas podem não gostar de algum conteúdo lá dentro. Então você tem aqui toda essa gestão. Você tem a parte de upgrades, então de repente saiu uma versão nova do LDD, você também tem a gestão desse tipo de coisa ou desse tipo de ação aqui dentro da sua rede, da sua intranet. Então saiu uma versão nova de um plugin, você descobre. Saiu uma versão nova do Core do LDD, você também descobre e pode ser alertado. Então você tem tudo isso aqui de um jeito fácil e rápido para você saber se você está com os últimos updates de segurança e tudo mais que faz parte ali da sua rede social, da sua intranet. Você tem as configurações de site, isso é muito importante porque é aqui que você define tudo ou como o seu site vai funcionar. Inclusive, olha só, os idiomas. E mais uma vez, não temos português. Eu vou mostrar no próximo vídeo como traduzir o LDD. E daí nós vamos subir esta tradução lá no GitHub e vamos disponibilizar para todo mundo, não só para quem está acompanhando este vídeo. Então vocês vão me ajudar nisso e de quebra vão saber como o Git e o GitHub funcionam. Olha que bacana. Então fica ligado aí no canal. Se você ainda não é inscrito, seja um inscrito agora, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, compartilha, porque assim eu consigo continuar trazendo mais conteúdos para vocês. E voltando aqui para o nosso dashboard, para a parte administrativa, além do idioma, você tem como habilitar a opção para o usuário se registrar. Então a partir de agora eu vou deixar a intranet e a rede social pronta para que você mesmo possa acessar e criar aqui a sua conta. Eu vou deixar o link aqui da rede social ou da intranet do TechZoom, a famosa Intranet Geek Zoom. Quem está aí desde o primeiro vídeo sabe por que é esse nome. e daí você pode se inscrever e já ir usando o LDD como um usuário. Vai lá, cria seu perfil e assim você pode entender como tudo funciona. Você também tem como ter a validação, então todo mundo que se inscrever, eu como admin tenho que aprovar, eu não vou deixar isso habilitado agora. E aqui eu posso habilitar a opção do usuário poder trocar o username dele, o nome de usuário. Eu também não vou deixar isso habilitado por enquanto. Aqui a parte de cash nós vamos ter um vídeo só sobre isso porque é muito importante para você não gastar dinheiro errado com a sua hospedagem. Então a parte de cash eu quero fazer um conteúdo específico sobre isso. A parte de conteúdo vai ter um vídeo só sobre isso também porque nós vamos criar algumas páginas especiais aqui dentro. E agora, olha só, aqui é se eu quero tirar o nome Eldidi da minha rede social. Sim, eu quero. Então eu vou te remover o nome Eldidi e aqui é desabilitar o RSS. Por enquanto eu vou deixar. Então eu alterei tudo que eu queria, cliquei em salvar. E como eu falei, algumas das coisas que estão aqui na administração do site nós vamos ver em vídeos independentes e vídeos específicos porque são assuntos muito importantes e que merecem um conteúdo especial ali, um conteúdo só sobre aquele tema. Beleza? É por isso que você tem que ver o comunicado lá no final porque vai fazer muito mais sentido para você. E agora, aqui no nosso painel administrativo aqui embaixo nas configurações, nós temos a parte de segurança. Isso também vai ser um vídeo só sobre segurança, sobre SSL, HTTPS. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês. Mas isso aqui nós vamos chegar na hora que for fazer a publicação, colocar em produção no domínio oficial a nossa intranet. Aqui é a parte de configurações dos plugins. Tem plugins no LDD que possuem configurações extras, que são configurações específicas de cada plugin. Isso aqui também depende muito do que você vai oferecer, de como você vai oferecer. Então, se eu for aqui na configuração do plugin Discussões, eu consigo habilitar a parte ali de discussões globais. Então, todo site vai conseguir ter a parte de grupos. Então, eu vou habilitar porque é legal criar comunidades e grupos sempre atrai mais usuários para a sua rede social ou para a sua intranet aí dentro da sua empresa. Então, é legal deixar isso, mas mais uma vez, vai depender muito do seu produto, do que você quer entregar lá no final. E depois, você ainda encontra aqui a parte de utilitários que nós vamos mexer bastante também em outros vídeos. E aqui, a parte de servidores, a gente já deu uma olhadinha de como funciona, mas eu ainda não falei aqui do Chrome. nós vamos ter também a parte de você definir algumas tarefas, alguns Chrome Jobs aqui dentro da rede. Por hoje é só, o vídeo já ficou super longo, eu estou vendo que já deu vários minutos, mas agora eu quero que você deixe nos comentários as suas principais dúvidas sobre a dashboard do LDD, porque assim, nos próximos vídeos, eu vou direto nas dúvidas, nas principais dúvidas, e o conteúdo vai ser muito mais legal. e é justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês agora. Então, aguenta aí, depois da vinhetinha, rapidinho, eu volto para dar um recado super rápido e importante. muito bom, hein, Tecker? É o seguinte, eu publiquei, esse aqui é o quarto vídeo do curso, vamos dizer que é o terceiro, primeiro foi uma apresentação e tudo mais. E de lá para cá, eu percebi que os números não estão bons. Eu não sei se o conteúdo não foi legal, eu não sei se o tema não é legal, eu não sei se o YouTube não está entregando os vídeos para todo mundo, mas um curso como esse, completo, que eu quero fazer, super avançado, com ideias super legais que eu quero trazer para vocês, ele não está atingindo o número necessário de pessoas para que ele continue. então o que eu decidi? Eu vou continuar com o Eldidi porque é um conteúdo que eu acho super relevante e que vai ajudar muitas pessoas, mas parece que o YouTube demora demais para entregar este conteúdo para todo mundo. E tem vídeos que eu lanço há 3, 4 meses que ele começa a bombar sem do nada, de repente ele sobe de 500 visualizações para 20, 30, 50 mil. Então eu estou entendendo ainda, eu estou tentando entender como o YouTube funciona e por que ele não está entregando todos os conteúdos do canal. Então isso às vezes me deixa meio triste, assim, pô, estou trabalhando e ninguém está vendo. Estou fazendo coisas que todo mundo pede, mas ninguém está vendo. Então isso acaba desmotivando um pouco a gente. Mas eu não vou desmotivar porque a minha missão é essa aqui no YouTube, desde 2012 eu estou aqui nessa e é levar conteúdo, é levar coisas diferentes de outros canais para vocês. então se você é um empreendedor vai ter conteúdo para você aqui, se você é um programador vai ter conteúdo para você, se você é um cara que gosta de novas tecnologias vai ter conteúdo para você, porque como eu falei, a minha missão é levar conteúdos diferentes que você não encontra em outros canais, mas vai encontrar aqui no TechZoom. Pode ser que seja esse o motivo do YouTube não entregar os vídeos. Eu estou analisando melhor o Analytics, coloquei agora um plugin para me ajudar com palavras-chave. Então eu estou tentando, mas eu quero também que você me diga o YouTube está entregando os conteúdos para você ou é você que olha e simplesmente não clica porque não faz diferença. Então eu peço que vocês, mesmo que tenham vindo aqui só para ver esse recado e gostado, compartilha com outras pessoas aqui mesmo. Fala, gente, vamos lá, vamos no outro vídeo, vai em algum outro vídeo que você vê que tem gente que gosta do TechZoom e fala, vai lá no último vídeo, vê o recadinho final e ajuda o TechZoom, ajuda o Reinaldo Siloto porque ele está precisando ali entender o que está acontecendo com o canal. Então eu conto com vocês, mas eu não quero preocupar ninguém. O TechZoom vai continuar, o conteúdo vai continuar, mas eu preciso entender porque tem poucas visualizações e isso me atrapalha um pouco porque eu preciso, o YouTube é feito de visualizações, de likes, de comentários, até os comentários diminuíram. Então eu preciso entender o que está acontecendo. Se é o conteúdo, eu vou tentar trabalhar melhor ele. Se é a forma de edição, vou tentar trabalhar ele. Mas o importante é que fique de recado aqui, é que eu preciso entender por que que os números estão tão, né, estão subindo, descendo, assim. Tem hora que tem vídeo de 30 mil em dois dias, né, 30 mil visualizações, de repente eu tenho vídeo que fica com 500, 600, não chega a mil visualizações, que é o exemplo deste curso de Eldidi. Então será que é o conteúdo ou será que o YouTube não está entregando este vídeo para todo mundo? Então me ajuda aí, amigo e amiga Techer, que eu preciso entender o que está ocorrendo para que eu possa melhorar tudo aqui no canal. Combinado? Beleza? Deixa nos comentários, me manda mensagem lá no Instagram, me encontra, você me encontra em qualquer rede social aí. Então quer conversar comigo fora do YouTube? Não tem problemas, vai lá no Instagram que eu respondo, eu demoro para responder, mas respondo, vai no Facebook, me manda mensagem, eu demoro, mas também respondo, ou no LinkedIn que eu também demoro, mas respondo, que a vida não para. Mas eu quero que o TechZone dê muito certo e eu quero saber de vocês o que pode estar errado nesta questão de poucas visualizações e poucos comentários, porque isso aí está me incomodando já faz um tempinho, beleza? Então me ajuda aí, hein? Me ajuda aí, amigo e amiga Techer. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Teste de som, teste de som, um, dois, três, testando o som, testando o som, um, dois, três, testando o som. Isso aí, meu amigo Techer, só aqui nos nos arrumations, porque o cabelo está grande, hein? Carambola! Cabelão, cabelão! Cabelão!